E aí, galerinha! Chegou a hora, aula de educação física, professor Fábio Mandeira na área, né? Lembrando que estamos em tempo de pandemia, se proteja, usem álcool em gel, uso de máscara e evite aglomerações. E hoje a gente vai falar uma coisa... E aí, no fundo, a galera que a gente conhece aqui na cidade vão falar um pouco desse grupo aí também, hoje na nossa aula, que o assunto tem a ver com esse grupo também, né? O grupo GSD, muito conhecido aqui na cidade, né? Hoje a gente vai falar sobre... É uma revisão, né? Sobre ginástica e dança, principalmente street dance. E aí é onde vai entrar o grupo GSD, que é um produto, um grupo daqui da cidade de Itabaianinha. Vamos lá, turma! Vamos à nossa querida aula, né? Então, para começar, né? Revisar o que é ginástica. Ginástica é uma técnica que, por meio de movimentos especializados, né? Aqueles movimentos pré-determinados, né? Visa fortalecer os músculos e aumentar a flexibilidade, dando maior elasticidade aos movimentos do corpo. Para quê? Para a utilização do dia-a-dia. Fortalecimento do corpo para o dia-a-dia. Coloque isso sempre nas suas cabeças, pessoal. Eu viso fortalecer meus músculos e aumentar a minha elasticidade e aumentar a elasticidade para eu poder fazer os movimentos do dia-a-dia. A ginástica trabalha, em geral, o ganho de força, né? Através dos seus movimentos e também a velocidade para a execução, né? Adequando assim, como eu disse, para as situações do dia-a-dia. Como assim, professor? Situações do dia-a-dia. Você vai fortalecer seu corpo, né? Para poder pegar um balde de água, né? Para poder... As nossas mães, né? As nossas... Pessoas que trabalham aqui em casa ou na roça mesmo, ou na cerâmica, né? Para que possam exercer os movimentos diários. Lavar uma roupa, agachar para... Varrer embaixo das camas. Tudo isso a ginástica vai favorecer. Por quê? Porque ela vai dar grande força, elasticidade e praticidade ao movimento, né? Então, o objetivo principal do método ginástica é utilizar diferentes exercícios físicos, alternativos e suave, para que o indivíduo tenha um bem-estar, né? Se sinta saudável, tanto mentalmente quanto fisicamente. Em outras palavras, treinar o nosso corpo psicologicamente e também fisicamente para o dia-a-dia. Em outras palavras, para a gente obter saúde, né? Então, vamos lá. Professor, e a ginástica divide-se em quantas partes? Eu divido em duas, né? A ginástica ali, a academia, né? Que é mais sobre uma consciência corporal, né? Você entender o seu corpo, trabalhar para que o seu corpo possa ter movimentos, né? Diários, trabalha com a saúde, né? Trabalha o fortalecimento muscular, né? Seu objetivo sempre modelar corpo, trabalhar saúde, saúde tanto biológica quanto mental, né? Então, essa conscientização do corpo, ela é muito trabalhada dentro das academias do dia. E quais são essas ginásticas que trabalham no dia-a-dia nas academias? Antigamente, academias de ginásticas, né? Trabalhavam muito a ginástica aeróbica. Hoje, se trabalha mais outros tipos de ginástica, tipo yoga, ginástica sessense, rítmica, relaxamento, meditação. E hoje, a febre é funcional, seja ela o funcional básico ou o crossfit, né? Então, eu não vou entrar no mérito, nem de falar sobre o crossfit mesmo, nem tampouco sobre o funcional, porque o tema da aula não é esse, né? A gente entendeu um pouco de como funciona a ginástica e como a ginástica vai funcionar para o trabalhar da gente no dia-a-dia, né? Então, e o que ela vem a favorecer para o bem-estar da população, né? Então, aqui a gente vê dois tipos de ginástica, né? Uma, primeira, a jump, né? Que é feita com um tipo um pula-pula, né? Isso daí pra quê? Pra que as pessoas possam fazer atividades de alto impacto sem ter um impacto. Em outras palavras, ele vai amortecer sua queda, né? O jump, ele é bastante treinado para perda de caloria, né? E aqui, ao lado, é a tradicional ginástica funcional, né? Que hoje é a febre nas academias, seja a básica como essa, né? Ou o crossfit, que é uma ginástica mais elaborada, né? Uma ginástica funcional mais elaborada. E aí, a gente vai falar sobre a ginástica esportiva, né? Que ela, além de trabalhar toda aquela questão da consciência corporal, ela coloca elementos de esporte. Em outras palavras, ela cobra uma performance esportiva. Ela cobra uma performance do seu praticante. Em outras palavras, ela cobra que os praticantes ganhem medalha. Ela é feita para a competição, né? E aí, a gente tem dois esportes chamados ginástica rítmica, que é conhecida como GR, e a ginástica artística. Hoje, a gente vai dar um pincelado a mais sobre a GR, né? E aí, eu vou falar um pouco sobre esse esporte. Na realidade, a GR, para mim, é um dos esportes mais excludentes do mundo, né? Por que, professor? Porque, primeira coisa, essa visão que você tem aqui de um homem fazendo GR, não é permitido pelas confederações de ginástica. Não existe competições oficiais para homens, né? Então, já exclui os homens da prática. Segundo, para você ter um bom rendimento, as mulheres que praticam a ginástica, elas têm que ter o corpo ideal. Então, elas sofrem a ditadura da balança, né? Outra coisa também é que, muitas vezes, a beleza conta nesse esporte. Então, se vocês analisarem do que eu falei aqui, homem não pode, já exclui os homens. As meninas que estão acima do peso não podem, então, exclui as meninas acima do peso. E, alguns pontos, em alguns locais, exclui também as meninas que não, vamos dizer assim, que não estão dentro do padrão de beleza associado pelas mídias. Então, é um esporte muito excludente, né? A ginástica rítmica. Embora seja um esporte muito maravilhoso, porque utiliza elementos da ginástica, né? Posições de ginástica com as coreografias de dança, né? Então, uma das curiosidades que a gente tem sobre a ginástica rítmica é que nossa conterrânea, né? A que participou pelo Brasil, né? Na Olimpíada de Atenas, em 2004, né? Uma sergipana, conterrânea da gente, que se chama Larissa Barata. Hoje ela já se aposentou, né? Hoje ela trabalha em Araca, ajudando aula de ginástica rítmica, né? Mas ela foi uma grande campeã. E a Larissa Barata foi campeã seis vezes brasileira. É um feito muito enorme. Participou de uma Olimpíada, né? A Olimpíada de Atenas, em 2004. Veja o que eu estava dizendo sobre a questão da ditadura da balança. Olha o corpo de Larissa Barata. Magrinha, magrinha, magrinha. Na época, se eu não me engano, ela pesava 47 quilos, né? Então, é complicado você trabalhar com meninas que estão fora do padrão de peso, né? Excluindo elas. Então, aí está a nossa Larissa Barata, que foi uma representante da ginástica rítmica do Brasil em Atenas, né? Participou de uma Olimpíada. E aqui, outra curiosidade é que a ginástica artística já ganhamos várias medalhas em Olimpíadas, onde seus principais nomes são Daiane dos Santos, Diego Hipólito, Daniel Hipólito, Arthur Zanetti e Arthur Nori. No caso aí dessa foto, né? A gente está vendo Diego Hipólito e Arthur Nori na Olimpíada. Se eu não me engano, essa Olimpíada é a do Rio de Janeiro, né? Então, eles ganharam medalha no Rio de Janeiro, né? Lembrando que a ginástica, assim, né? E ela obtém elementos da dança na ginástica e vice-versa, né? A gente falou na aula passada sobre isso. E a ginástica rítmica é a que utiliza mais elementos de dança, né? Misturando com elementos da ginástica e suas coreografias, né? Ela é, na ginástica rítmica, tem que ter música, tem que ter coreografia. E isso vai ser penalizado, ou vai ser padronizado, alguns movimentos de ginástica que a atleta deverá, né? É fazer dentro daquela coreografia. Então, essa é a ginástica rítmica. Professor, você falou muito sobre ginástica e dança. E por que você falou isso? Porque a gente vai entrar também e vai perceber que muitas danças, existem elementos de ginástica dentro dela. Lembre-se sempre que a ginástica, né? Ela prepara você para os movimentos diários, né? E a dança também é um movimento diário, né? Se vocês perceberem, vocês também podem ter dança. Geralmente, uma vez ou outra, a pessoa está dançando, né? E o que é dança? Dança é um conjunto de atividade física organizada que possui ritmo como atividade corporal, que é acompanhado por música, né? Então, para existir dança, deveria existir, tem que existir música, né? Então, assim como na ginástica tem elementos da dança, existe dança que tem elementos da ginástica, né? A ginástica, ela possui elementos de dança, como eu já falei na GR, Mas também existem estilos de dança que possuem elementos da ginástica. E uma delas é o que a gente vai falar agora, que se chama street dance. Se vocês notarem bem nessa figura, vocês vão ver duas formas, né? De fazer um tipo parecido do movimento, né? O lado esquerdo, né? Onde eu estou passando com os rumos, é uma atleta de ginástica artística. Veja que ela está fazendo o que a gente chama plantar bananeira, né? Que na ginástica se chama parada de mão, né? E ela com duas. E aqui, né? Você está vendo uma sareina de street dance, né? Plantando bananeira com um, como é mesmo, um braço só. Na realidade, esse elemento e esse são parecidos, né? Então, existem até aspectos da ginástica na dança também, né? Então, é isso. Professor, E o que é street dance? Street dance é um tipo de dança que mescla movimentos coordenados e harmoniosos, utilizando muitas vezes elementos da ginástica em suas coreografias. Mas, quando você escutar a palavra street dance, lembre-se, street dance é simplesmente dança de rua, né? E cada dança de rua vai pegar algum elemento da sua região, a regionalidade, né? Então, por exemplo, se você for no Morro do Rio, você vai ver o pessoal dançando funk, né? Que é uma parte da regionalidade deles. Então, as coreografias do funk, né? Vêm dos Morros do Rio, dos grupos de dança do Morro do Rio de Janeiro. Se você for para a periferia de Salvador, por exemplo, você vai ver o pagode, né? Um pagode baiano, aquele pagode mais swingado, né? E assim por diante. Então, o street dance nasceu nos Estados Unidos, então ele vai puxar mais para o rap americano, para a dança do rap americano, né? E o que a gente tem a ver agora com essa galerinha aqui, né? Do GSD, né? Está aqui atrás e está aí no slide, né? O GSD é um grupo de dança de street dance, né? E é típico representante dessa modalidade no nosso município, né? Então, o GSD, se você ver as coreografias dele no carnaval, tem muito elemento de ginástica ali, né? Sendo coordenada e ritmada por uma música. Então, você vai ver muita coisa da dança de rua, né? Nas coreografias do GSD, né? Então, é um grupo, claro, ele puxa também para a nossa regionalidade, no caso agora com as coreografias do Piseiro, né? Que explodiu na internet e aí está bastante desenvolvido, né? E também com outras coreografias mais utilizadas desde muito tempo atrás. Então, o GSD praticamente é um grupo de dança de street dance, né? E é nosso, é de meninos, né? Que estudam e convivem e vivem na cidade de Itabaianinha, né? Então, ele é um exemplo, claro, de street dance aqui em Itabaianinha. Por isso que a gente colocou, eu coloquei ele para falar um pouco sobre ele, né? A origem do street dance, sua origem vem dos Estados Unidos, a partir de 1930. Lembrando que eu falei nesse instante, né? Que a regionalidade é que vai interar no desenvolvimento das coreografias, né? A música que está mais próxima a eles é que vão determinar como vão ser feitas as coreografias, no caso do street dance. Nos Estados Unidos, o rap americano impera, né? Se for no Rio, o funk. Se for em Salvador, o pagode baiano, né? E assim por diante. São Paulo já é mais puxado por rap, por funk. São Paulo é uma mescla disso tudo, né? E aqui, a nossa, falei um pouco sobre o GSD, né? E o que o street dance trabalha? Trabalha ritmo, ou movimentos ritmo, com ações e movimentos básicos do codicidiano natural. Como andar, correr, saltar e assim por diante. E se você não está, andar, correr e saltar, são elementos de ginástica. Então, essa foi a nossa revisão de hoje, né? Bons estudos. Abraço do professor Fábio Mangueira. Fiquem com Deus e até a próxima, né? Abração aí, turma, e até a próxima.